A natureza o obedece. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 14, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas iam ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana e na agenda da semana você vai encontrar ali os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, capítulo 14. Aliás, eu vou pedir para você começar essa leitura no capítulo 13, a partir do versículo 17, que é o que vai desencadear toda a narrativa da história, portanto, do que aconteceu aqui na travessia do Mar Vermelho. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler aqui do versículo 19 até o versículo 28, que diz, A seguir, o anjo de Deus que já ia, do anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante todo o dia. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que sombrou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita, outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles no meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se e formar de forma que tinham dificuldade em conduzi-lo. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Portanto, a gente observa aqui Deus agindo de forma sobrenatural no natural. É necessário que você faça a leitura desse texto com muito cuidado. Então, o meu pedido é para que você releia esse texto para observar as coisas que nós vamos falar aqui. Então, o que nós percebemos aqui diante dessas circunstâncias? Como nós falamos aqui no início, no último pedido que fizemos, é necessário que você venha ler desde o capítulo 13, versículo 17, entrando por todo o capítulo e lendo com muito cuidado, com muita atenção, porque tem muita coisa aqui para ser destacada. Por causa do tempo que nós temos aqui, não dá para a gente destacar tudo. Então, eu preferi pegar essa parte da história, que é da Travessia do Mar Vermelho, para que a gente venha observar detalhes nessa história. E o primeiro detalhe que eu quero que você perceba é que o Senhor, que essa situação, ela acontece à noite. Então, você vai perceber que tudo isso que vai acontecer ainda vai estar escuro e que quando o exército do faraó vai morrer, já está, então, clareando o dia. Então, perceba que o exército de faraó está perseguindo o Israel. Israel, então, está fugindo do exército do faraó. E, então, a nuvem e a coluna de fogo, elas se deslocam da frente para trás. Isso está falando lá no versículo 19. E o que acontece a partir desse deslocamento? A gente vai perceber ali ainda no capítulo 13, lá no último versículo, versículo 22, fala que a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Portanto, eles tinham dia e noite essa proteção divina. Então, a gente precisa compreender essa proteção divina através da nuvem e da coluna de fogo. Então, eles se colocam ali entre o povo de Israel e o exército de faraó. Se estabelece, então, a nuvem e a coluna de fogo para, por um lado, ajudar o povo de Israel, iluminando o caminho, e, por outro lado, cegando os egípcios. E, entenda, eles estão aqui de noite. Você vai perceber aqui que, na continuação ali do versículo 20, na última frase ali do versículo 20, ou na parte B, o que a gente chama de parte B do versículo 20, fala que a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Portanto, isso acontece de noite. E o que vai acontecer em seguida? Versículo 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca. Mas como é que o Senhor fez isso? com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Então, eles estão fugindo de noite, e de noite está ventando. E está vindo um vento muito forte, e aí esse vento muito forte é que vai fazer a separação ali do mar, nesse soprar aí do vento. Não é verdade? E aí depois a gente vai perceber, vai falar lá então, no versículo 21, nós lemos aí então, né? A respeito de que soprou toda a noite, e as águas dividiram, e as águas se dividiram. Portanto, isso aconteceu de noite. Depois, quando nós vamos lá para o versículo 23, 23 e 24, no 24 vai falar que, no final da madrugada, do alto da coluna de fogo, e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Portanto, ainda estava na madrugada, mas estava no final da madrugada, então significa que ainda está escuro, e eles então ficaram confusos ali no meio dele, e deles ali. E o que o Senhor fez nessa confusão? Então vai falar que quebrou ali a roda das carruagens deles ali, não é verdade? As rodas, então, vão se partir ali, vão se soltar, eles vão começar a ficar temerosos e confusos por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, e lembre-se que aqui já falou que as águas, então, se dividiram, e lá no versículo 22 vai falar que os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Portanto, eles estão passando ali no meio do mar, eles estão atravessando ali terra seca, e o exército de faraó vem atrás. Só que o Senhor, então, no final da madrugada, percebe tudo isso que está acontecendo, e traz confusão para o meio deles. A gente percebe essa confusão várias vezes acontecendo, ali no livro de Reis, a gente vai perceber isso, confusão no exército inimigo, confusão ali, né, naquele povo inimigo do povo de Deus. Então, várias vezes, o Senhor traz confusão para esse povo, como trouxe aqui, é o primeiro relato na história a respeito de uma confusão feita pelo Senhor ali. E o que o texto vai continuar falando? O texto vai falar, então, e aí eu vou ler a partir do versículo 26, que fala, Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra, e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Portanto, perceba que eles estão de noite, que essa travessia acontece à noite, que sopra um vento oriental à noite, isso vai acontecendo à noite, durante a madrugada, no final da madrugada, ainda quando tudo está escuro, acontece, então, essa confusão ali, no meio do exército, do faraó, e depois a gente vai perceber, que, então, que ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Então, aí, durante o dia, aí já está claro, aí o povo enxerga. Por que é necessário nós chamarmos a atenção desse feito aqui? Porque, às vezes, a gente lê a história, e não lê, o ideal, como nós falamos, é ler mais pausadamente do que nós lemos aqui. Então, tem muita coisa para ainda destacar aqui, mas, por causa do tempo, não tem como a gente destacar. Então, eu parei aqui para chamar os pontos principais aqui, mas observe que o Senhor vai agindo de forma sobrenatural no natural. Isso acontece no natural. Então, o Senhor usa as forças da natureza, não é assim? que é o vento, que é a escuridão, que é a luz que nasce durante o dia, para que isso aconteça, para que haja esse livramento da parte do Senhor para o povo de Israel contra o exército do faraó. E, portanto, o Senhor age, mas Ele age, como a gente costuma falar, de forma natural, na natureza, mas no sobrenatural de Deus. Aquilo que é natural para Deus, as coisas que vão acontecendo e que a gente vai percebendo. Com isso, esse milagre fica mais evidente para a gente. Por quê? Pelo cuidado que o Senhor tem com o seu povo. Por quê? Porque já falei aqui em estudos passados e pretendo falar em estudos futuros ao longo do que nós vamos estudar aí que o herói da história é Deus. O herói da história é Deus. E aqui se revela, então, é mostrado esse herói e a forma como esse herói age. Portanto, entenda que o herói da sua história não é você. O herói da sua história é Deus. Como já falamos aqui, tem tudo a ver com Ele. é porque é dEle, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Então, a glória é dEle e Ele faz e Ele mostra como Ele está fazendo. O que acontece ao longo da história que nós vimos aqui de libertação do Egito, desde o momento em que Moisés se apresenta ali diante do faraó e até ali a segunda praga, a gente ainda vê os magos ali do Egito fazendo as mesmas coisas, mas chega a um determinado ponto que eles não conseguem mais fazer. E o que a gente observa aqui nesse momento é que chega nesse momento onde o Senhor vai falando, então, vocês não estão achando que vocês conseguem imitar os meus feitos? Então, deixa eu te mostrar mais um feito. e Ele age na natureza em prol do povo de Israel e mata o exército do faraó. Portanto, eles vão reparando como que as coisas vão acontecendo ali pra poder ver é o Senhor que age, o Senhor age na natureza, Ele não age apenas no coração do faraó, Ele age na natureza, Ele age no meio do povo dEle, Ele age em tudo, Ele age em todos. Nós precisamos entender quem que é esse Deus que nós servimos. A grandeza e a majestade dEle que é colocada nesse texto nos mínimos detalhes. Então, um pedido que eu faço mais uma vez é que você leia todo esse trecho devagar, meditando, se você tiver uma Bíblia de estudo, para, medita ali, você vai ver nos livros também, comentário, versículo a versículo, gaste tempo com esse texto porque esse texto é riquíssimo, esse texto vai te apontar lá pra Jesus dando ordens ali ao mar, você vai ver essa história lá em Lucas capítulo 8, lá no versículo 25, aonde até os ventos, até os ventos e as águas dá ordens e lhes obedecem. Lembre-se que aqui a gente está vendo então o anjo do Senhor que é destacado nessa história, mostra então esse anjo do Senhor abrindo o mar e da forma como ele vai abrindo e depois mostra lá em Lucas Jesus fazendo a mesma coisa. nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Aquilo que ele fez lá nos dias ali então de Moisés e que fez ali então Jesus fazendo ali com seus discípulos, ele pode fazer hoje agindo de forma sobrenatural no natural nas nossas vidas. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.